E aí pessoal, beleza? Atendendo a pedido aí que gostariam de ver vários aparelhos aqui pra comparativo de tamanhos. Então eu trouxe aqui o meu AN500, o novo Moto G de 2014, o Moto G de versão mais antiga, o Alcatel Untouch Idol e o Xperia E1. Então como vocês podem notar aqui, o maior aqui é o meu AN500, porém a tela dele é do tamanho do novo Moto G, tá? 5 polegadas, esse é de 5 polegadas, 5 polegadas, 4.5 polegadas, 4.7 polegadas e 4 polegadas. Mas tá aqui ó, como vocês podem ver, basicamente ele tem aqui 14,5 cm e 1 cm de espessura. O novo Moto G aqui ele tem basicamente 14,1 cm, 1 cm e 2 mm, tá? 12 mm de espessura. Bem legal. Aqui nós temos o novo Moto G e o Moto G de versão mais antiga. Como vocês podem ver a diferença aí de tamanho. Basicamente aqui tem 13 cm de comprimento e a espessura aqui quase a mesma, tá? Aqui nós temos agora o Alcatel e o Moto G de versão mais antiga, ó, como vocês podem ver. 4.5 polegadas e 4.7 polegadas. No caso, o Alcatel é bem mais fino, tá? Apenas 7.9 mm de espessura. Menos de 1 cm. Muito bonito também. Aqui nós temos o Alcatel e o Xperia E1. O menorzinho, o menorzinho, basicamente tem 12 cm, tá? De comprimento, por 1,5 cm. Ó, bem mais largo. Então, o mais espesso aqui é o Xperia E1. Basicamente o Xperia E1 é do tamanho da tela de 5 polegadas, ó. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e valeu!